MC Jacaré, o embaixador da putaria Toma, TK Toma pra te batucar Calma a dor na onda, fiquem de lado Toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Calma a dor na onda, fiquem de lado Toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Calma a dor na onda O GDTK é um cara sem limite, é um cara sem limite Eu tô no fundo, baile de lança-mão Que as amiga me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriquete Nós profissionais, na arte do sexo Fica de lado, toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Calma a dor na onda, fiquem de lado Toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Calma a dor na onda, fiquem de lado Toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Calma a dor na onda, fiquem de lado Toma, piquem de lado Toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Calma a dor na onda, fiquem de lado Toma, piquem de lado Toma, piquem de cara, toma pote, pote, catucar Não vai dar uma onda